Salve rapaziada, olá, tudo bom com todos vocês? Ora aqui estamos nós, hoje estou aqui debaixo da barraquinha, outra vez, estou aqui neste sítio, olhem aí, salve aí para todos vocês, está um dia lindo, olha só, estou a gravar com o S10 e estou aqui novamente para gravar com o Tarantula Negra, ok? Aqui está o Buza rapaziada, já expliquei aí noutros vídeos, só que desta vez não estamos com uma bateria, uma bateria só, aqui está meio escuro, desta vez não estamos com uma só bateria rapaziada, está bom? Desta vez estamos com três baterias, já estão atualizadas, já fiz atualização, aquela que costumou, pronto, a primeira já, a primeira que eu voei, né? Já estava atualizada, agora estas duas como chegaram novas, rapaziada, se você entretanto pede mais baterias, tem que atualizar as baterias, está bom? Ok? Cada bateria que você peça, nem que peça mais cinco ou seis, ou que seja uma, ou que sejam duas, isso a quantidade não interessa, mas você tem que atualizar, ok? E recomendo ter a bateria cheia, normalmente você, se a pede nova, você, quando ela chega, você deixa a carregar totalmente e depois faz a atualização, ok? E pronto, vamos lá voar rapaziada, desta vez vou gastar aqui três baterias, desta vez já vai dar para me divertir, aquele abraço aí a todos vocês, se você não conhece o canal do Nuno FPV, está aqui neste momento, aqui neste cantinho esquerdo, o ícone dele, dê-la à sua força e também aqui do lado direito, por aqui, o canal do Porto Forever Filipe, está bom? Ok? Bom, já continuamos aí, vamos para o voo e rodar a vinheta! Ora bom, salve rapaziada, aqui estamos nós! Bom, aqui estamos nós, tudo muito bem, vamos organizar aqui a bagaça, ok? Meter aqui o, a bateriazinha dos óculos aqui ao bolso, aí um salve, colocar aqui os óculosinhos, vamos lá, vamos lá, nossa senhora meu pai, que imagem mais linda, rapaziada, bom, por aqui os óculosinhos, onde é que anda o controle, que isto depois de pôr os óculos, bom, estamos no modo GPS, ok? Eu, 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 eu pus aí, como é que eu, deixem só dar aqui uma acertada, assim, aqui no óculos, no lentes, Bowie, eu costumizei, alterei aqui no menu, para desaparecer as lentes, as hélices, está bom? Ora bom, aqui estamos nós, vamos fazer para agora um voozinho no modo, no modo GPS, só baixar aqui o bimbolo um pouquinho, e aqui vamos nós, já estamos aqui a voar outra vez, hein rapaziada? Ok, já estamos aqui a voar outra vez, no modo GPS, olhem só, no modo normal, vamos voar devagarinho, porque, bem rapaziada, só subir uma pontinha aqui o gimbal, assim, opa, pôr o gimbal aqui no zero, e eu reduzo, e vou vos contar, hein, meus grandes amigos, isto tem uma imagem, ok? Isto tem uma imagem, deixem-me ver se ele para, para, é pessoal, eu tenho que me habituar aqui aos sticks, ao control, está bom? E, nossa senhora, só subir aqui o gimbal aqui um pouco, olhem onde eu fui atacado ali por aquela miserável, bem? Foi aí, ó, à vossa direita, vamos subir por aqui, só subir o gimbal lá para cima um pouquinho, para a gente poder ver, e eu aqui vejo tudo, hein rapaziada? Eu aqui vejo tudo, meus grandes amigos, eu não sei o que é que está a ver lá no alto, um parapente, qualquer coisa, e olhem como a gente vai a subir, por aqui a cima, até aos 500 metros, né, daqui a nada, xingling, e está no modo normal, ok? Está no modo normal, meus grandes amigos, olhem para isto, bom, se eu quiser meter o modo sport, onde é que é que é o raio dos botões, meu, vocês acreditam? Eu não consigo aqui, a voar, não consigo dar com os botões, do controle, nossa senhora, hein? E já chegou aos 500 metros, deixa-me baixar o gimbal, vamos por aqui, ainda não reparei que velocidade é que ele dá no modo normal, dá 50 por hora, ah, o botão do modo sport está ali, é um bocado complicado, queitas, olhem para isto, nossa senhora, rapaziada, mete medo, agora vamos afundar aqui, oh, ele cai mesmo em queda livre, ele cai em queda livre, rapaziada, olhem só, meu, meus grandes amigos, eu vou vos contar, hein, uau, eu vou vos contar, meus queridos amigos, e de sinal, a distância ele está a 2 quilómetros, eu já tirei aquela, já tirei aquela, pronto, aquela função de, 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 como é que eu vos vou explicar, da distância, bom, rapaziada, aquele grande abraço, ok, altitude máxima, vamos vir por ali, está um pouquinho de vento, aquele, está xingling, não é? o botão do, do modo sport é que está um pouquinho lá para a ponta, rapaziada, está? olhem aí, nossa senhora, hoje tenho aqui 3 baterias comigo, vou começar a descer aqui um pouco, e vamos passar por ali, onde a gente chega muito bem, e é muito acessível, é o, ao botão do, é o botão do, como é que vos vou explicar, do, do gimbal, aqui a rodinha do gimbal, agora 469 metros, vamos subir, subir o gimbal, lá, vamos tentar, opa, não sobe mais, bom, vamos ter que vir aqui para este lado, e olhem aí que, que imagem, hein? 65% de bateria, ele está lá, já passa os 2 quilómetros, bem para lá, está nos 500 metros de altura, e agora ainda vamos ir, bem lá, mais para o fundo, 2 quilómetros e meio, quase, qualquer coisa a gente mete assim aqui o modo Sportac, é, vou fazendo aqui uma simulaçãozinha, tal, bom, vamos vir por aqui, já curvar à esquerda, porque, né? Tenho aí um amigo, que é o, tem aí um amigo, que é o, o amigo, o amigo Weber, ok? O FPD, ele ativou o Go Home, vamos começar a descer, e vamos vir por aqui, ah, e ele também, ele não sabe onde é que há a desativar esta termedeira, esta termedeira aqui no dedo, ó, eu penso que, que será, acertar os speeds, aqui no, no, no menu do, no menu, opa, para de sinal, bom, agora vou vir nesta direção do H, 35% de bateria, e é isso aí, rapaziada, fizemos aqui o primeiro, fizemos aqui o primeiro, bom, vamos lá continuar o vídeo, porra, para o de gravar, rapaziada, valha-me senhor, para o de gravar, meus amigos, 32 de bateria, meu pai, vocês não assistiram aí à descida, meu, ok, meus amigos, bom, vou aterrar aqui o dronezinho, vou terminar este videozinho, nossa senhora, onde é que eu estou, vamos vir por aqui, assim, exatamente, ok, e eu estou aqui, agora vamos, salve rapaziada, aqui estamos nós outra vez, segundo bolo, ok, vai ficar tudo no mesmo, vai ficar tudo no mesmo, há pouquinho parou de gravar, rapaziada, é sim, é como eu vos falo, ainda não conheço, ainda não conheço aqui os botões, né, ainda não estou acostumado ao controle, e, enganei-me, né, e, e parou de, de gravar, bom, aqui vamos nós, vou pôr aqui os óculos, aí, bom, esta já é a bateria nova, está bom, vamos voar com estas baterias, em modo, GPS primeiro, deixem-me cá, pôr o gimbal aqui, só, menos um, é rapaziada, ainda não conheço aqui, os botõezinhos, né, ainda não conheço aqui, os botões aqui, do controle, está bom, está aqui o people, a minha pantera, está aqui o tubo, e, bom, aqui vamos nós, vamos fazer aqui uns bolosinhos, gastar as três baterias, assim já dá gosto, hein, dá para mostrar os amigos, assim já dá gosto, nossa, tem aqui um desenhozão, tem, ó, pois é, meus caros amigos, é isso aí, isso ainda tem como acostumar aqui, o xinho, né, ainda tem como acostumar aqui ao menino, e sabem como é que é, oi, tudo bom, vamos vir por aqui, nossa senhora, hein, estou aqui costito com o ladrão para a frente, estou com o estico com o ladrão para a frente, rapaziada, ó, nossa senhora, que sensação, vou vos contar, hein, uau, vou fazer aqui a curvinha, ó, e agora vamos ser, nossa, meu, vamos vir por aqui, ó, vamos vir por aqui, e ele deve reduzir, penso eu, ah, detetas é o nome detetas, filhinho, está bem a ver, o estico está todo colado para a frente, e ele agora faz o resto, olhem só, meu, vamos tentar ir bem lá em cima, temos 80% de bateria, só que aqui o problema é que às vezes ele pode não detetar, sabe, ah, deteta-se senhora, ele é inteligente o bichinho, ó, só não está a fazer aquele pipipi, aqui nos óculos, se calhar tem que aumentar o volume, nossa, calma, calma menino, nossa senhora, hein, vamos tentar ir sempre aqui a cima, 76 de bateria, isto é uma coisa boa, que a gente cola o estico para a frente, e depois só conduz, vamos às vezes já subir, 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 porque, ficamos sem sinal, aqui também não é muito fácil voar, não é? Pois é, meus caros amigos, é isso aí, vamos ver como é que está aqui o bimbal, ok, deixem-me cá acertar aqui o bimbalzinho, fica assim por aqui, e vamos lá, só pula assim no menos 02, vamos tentar ir lá em cima, não, vamos, mas é de ser, vamos descer por aqui, assim, agora, à medida que a gente vai descendo, vai, o terreno vai, vai regular, está bom, nossa senhora, ó, simplesmente, que perfeito, rapaziada, nossa, e eu reduzo, e eu reduzo aí na bagaça, ó, nossa meu, que curva meu, ele é doido este, este drone é doido brother, é bruto, é doido mano, eu estou bem lá por trás do mato, estou bem lá por trás, e o sinal aqui está a ir bem, ó, o Hzinho está lá em baixo, ó, fuh, nossa, que louco pessoal, não, sem dúvida, vou vos contar, subi do bimbal, sem dúvida, vou vos contar, olhem para isto, curvinha, meu, eu vou vos contar, rapaziada, 64 bateria, vamos subir, que ele já detectou aqui, o sensor, xinga-linga, vai filho, vamos subir mais, vamos tentar ir lá em cima, meu pai do céu, que drone é este, rapaziada, hein, mas que dronezinho é este, vamos vir por aqui, 210 metros, dá para a gente subir, ok, subiu o bimbal, vamos lá para cima, nossa, meu, olhem para isto, e dá para eu ficar aqui paradinho, a pairar, hein, olhem aí, só que assim, eu não sou muito de, eu não sou muito de ficar aqui a pairar, né, subir o bimbal mais um pouco, e este é que dá para fiscalizar, este é que dá para fiscalizar as coisas, hein, rapaziada, este sim, e este é que dá para fiscalizar aí a bagaça, ó, meu, 400 e tal metros, será que ainda chegámos ao pinheirinho, chegámos, opa, chegámos, chegámos, nós andámos bem lá no extremo, lá no alto, hein, meus grandes amigos, 500 metros, ok, bom, vamos lá sair daqui, deixei-me cá ver, apontar o bimbal, nossa senhora, que eu pareço que vou cair, agora vamos afundar aqui, ó, vamos afundar aqui, olhem o que ele desce, meu, ele parece que cai em queda livre, nossa, olhem, estou bem lá no fundo, à esquerda, rapaziada, 49% de bateria, vamos é começar a voltar, vamos passar assim por aqui, ó, nossa senhora, hein, rapaziada, simplesmente perfeita, simplesmente perfeita, uau, sabem quando uma pessoa vai de moto, e começa assim, nas curvas, a deitar a cabeça, vamos vir por aqui abaixo, vamos pôr o modo Sport, assim, que é para trazer o bichinho, ok, vamos regular aqui o gimbal, agora vai de modo Sport, cuidado rapaziada, que agora a bagaça, a bagaça é outra, ó, nossa, olhem a velocidade do bichinho, o meu agaça está ali, minha posição, nossa senhora, meu pai, 44 de bateria, ó, está aqui o tubo, nossa, que velocidade, meu pai, Jesus, que sensação, rapaziada, que sensação, meu, eu estou aqui, ó, meu, tu é doido, meu, não me posso distrair a olhar para a bateria, 105 km por hora, pelo menos eu vou marcar ali, meus amigos, anda cá a águia, vem cá agora filhinha, vem cá a águiazinha, meu, está ali alguém, não, é uma árvore, bom, cadê o agazinho, vamos começar a trazer o drone, e vamos terminar este vídeo, desta vez não me enganei, aí no dedo, vou ver se, vou ver se consigo, vou ver se consigo fazer, vou ver se consigo fazer o, o acerto, está bom rapaziada, bom, e vem ele, 88, vamos passar aqui para o modo, vamos passar aqui para o modo GPS, vamos terminar este videozinho, vai ficar tudo num vídeo rapaziada, está bom, está bom, ok, nossa senhora, que este drone é bruto, meu, ele é bruto, ele é simplesmente bruto, estou aqui rapaziada, ah, já apita, estou aqui, meus amigos, está bom, opa, que eu bati ali, bom, vou aterrar aqui o bichinho, tirar os óculos, nossa senhora, meu, 21% de bateria, o problema é que a gente tira os óculos e fica cego, aqui com a neve, boa aterragem, agora, calhou melhor que há pouquinho, está bom, bom rapaziada, vamos para o próximo voo, o terceiro e último voo, está bom, ora bom rapaziada, aqui estamos nós então, para a última bateria, ok, é assim, não vou voar já no modo GPS, porque meus amigos, não vou voar já no modo Sport, está bom, ok, vou tirar a bateria aqui do bolso, que é dos óculos, por aqui em cima da mesa, porque o fio também chega, ora prontinho, aqui estamos nós, as baterias são novas, vou colocar aqui os óculos, ok, está tudo a gravar direitinho, é rapaziada, é um bocado complicado aqui estes sticks, enquanto a gente está a voar, quando a gente está aqui parado, quando a gente está aqui, quando a gente está aqui parado, tipo, não é, mas quando a gente está em voo, agora vamos lá para cima, rapaziada, agora, bom, agora, quando a gente está mesmo em voo, com o stick, porque ele é muito sensível, olhem para isto, ele é muito sensível aqui, entretanto, quando a gente, agora vamos fazer um voo mais calminho, assim mais, vamos fazer um voozinho, tipo Mavic, assim, tipo Mavic, Xingling, meu, o problema é que este drone anda muito, meu, uma pessoa assim, eu, ó, pipipi, eu quero andar devagarinho com ele, e é um quadro complicado andar, andar devagarinho, tenho, meu, ele é bruto, meu, este drone, mano, só subir aqui o bimbolo, assim, aqui um pouquinho, espera aí, deixa-me cá ver, assim, tá bom, vamos vir por aqui, eu acho que este voo aqui, nem vou voar no modo, no modo Sport, ah, ele agora já faz aí o pipipi, pipipi, vamos voar assim por aqui, é, vou fazer aqui um voozinho, assim baixinho, rapaziada, nossa, vamos ver aqui esta bagaça, agora vou fazer, tipo um voo, como, como uma pessoa, quando está com, com, olhem para isto, que imagem, meu pai, vou fazer um voozinho, assim, tipo, quando uma pessoa está com, com uma abica, com uma abica, ou assim, tá bom, ok, vamos vir por aqui, este controle, é assim, tem uma boa pegada, mas, meu, é um pouquinho difícil, de acostumar, vamos vir assim por aqui, rapaziada, nossa, é muito bom voar com este drone, é muito bom voar com este drone, assim, como é que eu vos vou explicar, assim, devagarinho, sabe, só que, só que, só que há um problema com ele, é tipo, ele, este drone, para andar devagar, meu, você tem que ter uma precisão muito boa, no, você tem que ter uma precisão muito boa, no, no, no dedo, porque se não, meus grandes amigos, por aqui, no 3, agora, vamos vir por aqui, olha aí, uma N, oi, tudo bom, vamos vir aqui, pela pista, assim, é assim, eu não estou assim, tão baixo, também, olhem só, vamos esquiar aqui, nós um pouco, eles a vir para baixo, e a gente está a passar, para cima, com o drone, olhem só, não, não, ei rapaziada, bom, vamos lá, para a parte de arriba, temos, quanto é que eu tenho de bateria, 72, vamos subir aqui, e vou vos contar, isto, tenho uma imagem, meus amigos, vamos tentar subir por aqui, meu, este drone aqui, é de uma rapidez, ele é bruto mesmo, meu, será que a gente consegue subir por aqui, meu, vamos vir por aqui, devagarinho, então, não conseguimos, então, a gente não consegue, ai, não consegue, não, consegue-se tudo aqui, olha só para isto, subindo, é assim, tem que me habituar a voar mais vezes, com este drone, não é, ok rapaziada, sabem como é que é, isto, tudo vai do, tudo vai do hábito, não é, e, e olhem só, e olhem só, nossa senhora, a pessoa aqui vê tudo, ó, vamos chegar aqui ao pé desta casa, ó, vejam aí, gimbalzinho, aqui não mora ninguém, por isso é que eu estou a chegar lá, tá, ó, dá para ver as letrinhas todas, tudo o que lá tem escrito, ó, estão a ver, olhem só para isso, dá para ver tudo rapaziada, dá para ver tudo, até aqui a chaminé, até aqui a chaminé, ó, vamos ver aqui a chaminé, olhem aí, hein, parece um Mavic, meu, não dá para, tipo, não dá para baixar tanto, tanto o gimbal, mas olhem que, olhem aí, ponto do eixo da rotação, nhanhanhé, bom, meu, mas olhem, vou vos contar, nossa senhora, isto é um dronezinho, e tanto, vamos colocar agora o modo Sport, ok, e, vamos lá, vamos tentar subir lá em cima, temos 56 de bateria, hum, ó, e ele avisa, mesmo assim, no modo Sport, ele faz aquele pipi, ele já avisa, nossa senhora, que rapidez, brother, tchiii, meu Deus do céu, agora estou no modo Sport, estou a subir isto a 70 km por hora, não estou com o dedo atacadão, hein, tio, tá bom, rapaziada, vamos subir aqui em cima, ó, baixa a bateria, vamos anular aqui o, vamos esperar aqui um pouquinho, vamos deixá-lo, pronto, ok, nós agora tratamos do resto, e agora vamos nós descer, ok, onde é que está o Hzinho? Está ali, exato, agora vamos nós descer, já que na primeira vez, vocês não conseguiram ver a descida, que agora é assim, agora não me enganei, olhem só, que velocidade, hein, rapaziada, vamos vir por aqui, vamos descer aqui por baixo pela pista, ó, oxalá ele não mude, oxalá ele não ative o, meu pai, foi o sinal, oxalá ele não ative o, o Go Home, está vindo assim por aqui, a gente ainda passa a ir por eles, ó, mas de gás, ó, ó, como uma bala, rapaziada, olhem só para isto, nossa senhora, vamos subir aqui o Gimbal, subiu mais, e agora vamos dar a, agora vamos dar, estava a olhar ali para a bateria, oxalá que ele não ative o Go Home, aqui, 105 km por hora, meu, nossa senhora, olha aí o sítio da águia, eu pouquinho a pouquinho, vou-me lá chegando, vai rapaziada, vamos lá, descer, vamos vir por aqui, ok, vai ativar o Go Home, vamos passar para o modo, normal, e vou trazer o drone, e é isso aí rapaziada, está bom, aqui termino mais, três boas, vá, todos num videozinho, eu já deixei, penso que já deixei aí, os ícones do Nuno, e do Porto Forever, Felipe, se você não conhece, eu agradeço, que você, deite lá a sua, que você, deia lá a sua, pronto, a sua, a sua ajuda, aquele beijinho grande à minha, Fá número 1, que é a minha mamá linda, claro, aquele beijinho grande à minha, princesa linda, ok, temos 25 de bateria, e vou aterrar aqui o beijinho, e terminamos por aqui os boas, ok, rapaziada, foi um tempo, bem passado, vos garanto, tá, vamos descer aqui mais um pouco, olhem aqui o, vocês estão a ver aqui o, aqui deste lado, rapaziada, a plataforma onde eu vou, onde eu vou pousar, pronto, se a plataforma é essa, só que eu estou meio, meio cego, meu, vamos lá, ele é super estável, meu, vamos pôr este beijinho aqui no chão, é difícil, hein, rapaziada, vai, perfeito, ok, para, pronto, se eu vou lá buscar o drone, tirá-lo dali, da neve, ele é perfeito, rapaziada, mesmo para aterrar este drone aqui, para pousar em, em sítios difíceis, sabem, desligar aqui o buzzer, ele para pousar em sítios difíceis, rapaziada, este drone era o melhor, vou vos contar, está bom, pronto, meus caros amigos, é isso aí, aqui termino, mais um videozinho, assim, não sei se vai passar de meia hora, rapaziada, mas olhem, fique, fique no tempo que ficar, fique no tempo que ficar, aí, o, sem pôr aqui o gimbal todo para cima, olha lá, olhem só, vai aparecer aqui a barraquinha, só pode, olhem aí, a barraquinha, vamos pôr aqui no meio, e aqui para baixo, está bom, pronto, meus caros amigos, é isso, rapaziada, aquele abraço então, aquele beijinho à minha princesa linda, que eu adoro muito, aquele beijinho grande à minha fã número 1, aquele abraço a todos vocês aí em geral, vou desligar este drone, que as baterias são novas, está bom, e, vemos-nos no próximo voo, ok, rapaziada, fiquem bem, obrigado a todos, e, tchau, tchau, fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri